É isso mesmo que eu tô fazendo. Ah! Carla, desculpa eu aparecer aqui assim. Vem aqui, Stella. Eu só queria tomar um pouco de ar. Eu não sabia onde ir e achei esse lugar. Normalmente só eu e o Omar viemos aqui em cima. Mas já que você veio, vamos conversar. Você tá gostando do trabalho? Eu sei que você passou por muita coisa nos últimos dias. Pois é, eu já tô acostumada. A minha vida sempre foi difícil, sabe? Então... Eu imagino. E te peço desculpa em nome da empresa. A gente te acusou de roubo de dados sem ter certeza de nada. Foi um erro grave. Já é passado. Eu só espero que isso não se repita. Com certeza. Parece que o seu dia foi difícil. É alguma coisa pessoal ou... Desculpa, eu não queria invadir a sua privacidade. Não tem problema. É que nada tá saindo como eu esperava. Eu me esforço muito, mas ninguém vê isso. Eu sei. É, eu te entendo. O que faz quando tá passando por isso? Pra começar, eu nunca me rendo. Não importa por que ou por quem eu tô lutando. Eu sempre continuo firme, até o fim. Prefiro fracassar do que me arrepender de não ter tentado. Quem dera fosse tão fácil quanto disso. A pior coisa que pode acontecer... É você não conseguir o que espera. Mas pelo menos você vai saber que tentou. Porque a dúvida é muito pior. Obrigada, Estela. Nunca se sabe, Sr. Omar. Se eu conseguir fechar esse contrato... Você vai me levar pra jantar. E se ela conseguir? Hein? Ela jantaria comigo? Não, ela... Ela não vai fechar com aquele restaurante grande. Não importa por que ou por quem eu tô lutando. Eu sempre continuo firme, até o fim. Prefiro fracassar do que me arrepender de não ter tentado. E quando pegaram ele? Hein? Tá bom. Tá, muito obrigado. Doutor, muito obrigado, tá? Carla, conseguiram pegar o ladrão. Que ótima notícia. E os dados? Estão a salvo. Que bom. Eu vim aqui pra salvar o príncipe. Eu sei que é o príncipe que salva a princesa, mas hoje quem vai salvar são eles. E eu tô com cara de quem precisa ser salvo? Tá. Anda, vamos sair pra comer alguma coisa. É uma coisa importante pra comemorar. É até uma boa ideia, mas... O CEO está cansado. Eu vou descansar um pouco e já vou voltar a trabalhar, porque eu tenho que revisar vários relatórios. Omar, você é sempre assim? Assim como, Carla? Uma pessoa que só vive pro trabalho. Tem um mundo maravilhoso lá fora, que não é esse que você criou na sua sala. É, eu sei, mas eu não posso. Obrigado. Omar, você não consegue esconder nada de mim. Você nunca me contou isso, só que eu sei o que acontece, eu sei que é pelo seu casamento. Você acha que se não contar pra ninguém, vai ser melhor? E por isso nunca fala da sua ex-mulher. Eu não falo dela porque... Eu sei que não vale a pena, Carla. Você acha que todo mundo é como a sua ex? Mas se olhar ao redor, vai ver que tem centenas de pessoas em quem pode confiar. Mais perto do que você imagina. Eu sei. Eu só preciso dar mais tempo. Talvez esse tempo já tenha passado, mas você não se deu conta. Bom descanso. Tchau. 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 Tchau, tchau.